Olá, caro Benor, Rabin Yacov com vocês, mais uma vez aqui no programa de Perguntas e Respostas do Nenor Brasil. Escolhemos aqui uma pergunta, talvez seria até polêmica, que enviaram pra gente essa semana. Eu vou ler aqui pra vocês. Por que os judeus têm fotos do Reb? Legal, gente, muito bem. Vamos abordar esse tema hoje, um tema muito interessante. Na verdade, não é só judeu que tem foto do Reb também. Muito bem, tem foto do Reb em suas casas, em suas residências, por que não? E o motivo eu vou explicar pra vocês. Veja, em primeiro lugar, você tem foto em sua casa do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua família, da sua esposa. Eu, particularmente, tenho na sala, nós temos as fotos dos filhos, da família, pessoas que você ama e que você preza, você quer estar sempre com elas, você coloca então a foto deles. Não pra homenagear, mas porque você se sente bem com isso. Uma pessoa que você ama, você coloca fotos. Da mesma maneira, nós amamos muito o Reb. E, naturalmente, você coloca uma foto de uma pessoa que você ama, ama muito, no seu escritório ou na sua casa. Correto? Uma vez até uma pessoa chegou a questionar o Reb, numa entrevista particular, e falou, Reb, por que que as pessoas, elas colocam as suas fotos do Senhor e elas admiram tanto o Senhor? O Reb olhou pra ele e falou, olha, eu também amo muito, muito os meus Hassidim. E talvez por isso, eles me devolvem o amor também, da mesma maneira. Então, o Reb amava cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano, profundamente. Pode ter certeza muito mais de que você ama a sua mãe ou sua esposa. O Reb amava muito mais a cada um de nós do que isso. E por isso, esse é o primeiro motivo pelo qual nós temos a foto dele. É uma coisa natural, gente. Agora, o segundo, eu vou contar pra vocês algumas coisas. José, no Egito, quando ele estava lá, ele era um menino, foi vendido, ele tinha 17 anos. Ele estava na casa do Potifera. E naquele dia, todos saíram, era um dia, um feriado, ninguém veio trabalhar, somente José. E a esposa do Potifera, vocês já devem conhecer a história, ela desejou o José. E ela, então, naquele momento, ela segurou o José e falou, eu quero você. E o José quase caiu na tentação, porque ele era um menino de 18 anos. Esquecido pela família. O pai achou que ele morreu, ele não tinha ninguém numa terra estranha. E aí, naquele momento, apareceu pra ele, Conto Midrash, um vulto, uma visão. Ele viu a visão do pai dele, de Jacó. E foi aquilo que salvou ele do pecado. Porque a mulher do Potifera era uma mulher casada. Então, aquilo salvou José do pecado. Então, a gente sabe que quando a gente olha pra figuras, pra pessoas sagradas, aquilo ajuda a gente no dia a dia, pessoal. O Reb falou isso algumas vezes. A gente sabe que a visão tem um poder muito forte na pessoa. A gente olha aquilo, quando nós olhamos aquilo, entra no fundo da nossa alma. Até por isso que a gente precisa cuidar muito bem da visão, não olhar coisas ruins, não olhar coisas indecentes, não olhar coisas proibidas, pra que não entre na nossa alma e a gente queira depois tenha desejos impróprios. E muito pelo contrário, a gente precisa sempre olhar pra coisas sagradas, principalmente um homem sagrado como o Mureme. Aquilo vai trazer pra gente muitíssimas energias positivas e vai fazer com que nossas condutas sejam corretas, honestas e no caminho correto. Ok? Espero ter respondido, gente. Até semana que vem. Tudo de bom.